Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro, ao vivo Um mês de agosto em grande para os Doutor Cavalheiro Dia 1, Sede da Póvoa de Alcobaça, Chucky Rico e Nelit Acoustic e Doutor Cavalheiro Dia 2, De Café em Porto Mós Dia 3, Festas de Calvaria em Porto Mós Dia 4, Motoclube Gama em Abrantes Dia 5, Chucky Rico e Nelit Acoustic e Doutor Cavalheiro em Café da Aldeia, Póvoa Alcobaça Dia 7, Cucky Rico Acoustic e Doutor Cavalheiro E na Linha Verde, Casal de Areia Alcobaça Dia 8, Linha Verde, Casal de Areia em Alcobaça Dia 9, De Café em Porto Mós Dia 10, Planada de Artur em Alcobaça Dia 11, Festival da Asniaga na Golcã Dia 12, Festas em Xamaftes e Magda Dia 14, Madeiros Bar, Praia de Água de Madeiros Chucky Rico e Nelit Acoustic e Doutor Cavalheiro Dia 16, Paredes Music Fest and the Gift na Praia de Paredes Dia 17, Santa Póvoa em Alcobaça Dia 18, Motoclube Motorratos, Andesura Algarve Dia 19, Festas da Batalha em Tiago Borges Dia 20, Festas de Manique do Intendente na Asa Bruxa Dia 21, Café Central, Póvoa Alcobaça Chucky Rico e Nelitico Acoustic Doutor Cavalheiro Dia 22, Case Bar Na Praia de Santa Cruz Dia 23, Havana Café Ilha de Faro Dia 24, Farol Bar Na Fuseta E dia 29, também no Farol Bar Na Fuseta Dia 30, De Café em Porto Mós Contacte-nos através do telemóvel 918385897 Ou visite-nos em drcavalheiro.blogspot.pt E oitento de radio Pop & Rock Songs Marca a diferença